Ah, não aguento mais essa chuva! Eu preciso de um dia de sol para realizar as minhas tarefas de bruxa! Ah, deve ter algo aqui que mude esse tempo! Ah, achei! Nuvens cinzas vão embora! Tragam o sol sem demora! Luz brilhe! Céu clareie! Chuva vá! Sol vem cá! Ah, bem melhor agora! Vou poder realizar as minhas tarefas com um belo dia de sol! Olá, sonhadores de Porto, em Portugal! Estamos chegando com o nosso novo show! Gato Galáctico em Aventura Prismágica! No dia 2 de novembro, na Arena Super Bock! Nós vamos realizar todos os sonhos de vocês! E tirar fotos com todas as crianças do show! Para ingressos e mais informações em gatogaláctico.com.br! A gente se vê lá! Força Vial! Ai, eu tô lendo um livro incrível! Sobre uma princesa que derrota a bruxa má com um encanto mágico! Ai, que legal! E então, a princesa encara a bruxa com bravura e diz... O que é isso? Parece um livro incrível! Encantos e Conjuramentos! Ai, parece ser um livro incrível de fantasia! Eu vou começar a ler! Amigo querido, de onde estiver, apareça de onde houver! Ei, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia jurar que eu tava dormindo na mansão Mial! Rony! Mimi! De onde você veio, hein? Eu não sei! Eu acho que eu acabei dormindo no banco da vila de novo! Mimi, que livro é esse? Eu não sei, Rony! Eu encontrei ele aqui na Vila Láctea! Estava aqui no banco da praça! De quem será que é? Eu não sei, Rony! Mas é um livro lindíssimo, né? Uhum! E um pouco assustador também, né? Bom, eu vou começar a ler! Quer que eu leia pra você? Claro! Eu vou adorar! Uhum! Então, tá! Pintinhas vermelhinhas por toda a face! Venha tá meu amigo com muita classe! Uhum! O que tá acontecendo? 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 Oi! Rony! O que aconteceu com você, hein? Eu não sei, Mimi! Essas pintinhas vermelhas surgiram do nada! Você não tá comendo muito chocolate, hein? Isso não tem graça! Bom, Rony! Agora eu vou continuar lendo o meu livro! Ai! O que eu faço? Amigo de trabalho de chave e fenda! Apareça agora nessa surpresa tremenda! Uhum! O que aconteceu? Eu tava na minha oficina e do nada eu vim por aqui! Toshi! Olha só o que aconteceu com o Rony! Ele tá cheio de pintinha vermelha! Ah! Comeu muito chocolate, é, Rony? Isso não tem graça! Tá legal! Para o amigo com um grande salto! Transforme-se agora em um belo sapo! O Toshi virou um sapinho! Mimi, eu acho que é o seu livro que está fazendo isso! Rony, eu acho que você tá é muito doente, tá legal? Deixa eu ler o meu livro e você, eu acho melhor ficar repousando! Chuva, venha sem demora! Agora, nessa hora! Oh, não! Era só o que me faltava agora! Raios e trovões passam sua dança! Nessa tempestade que agora avança! Ai! Mimi! É o seu livro que tá causando tudo isso! É melhor você parar! Ai, mas não tem como, Rony! É só um livro! Vento forte, tornado a formar! Nesse lugar, venha assoprar! Ah! Mimi! Ei, Rony! Eu acho que é o meu livro que tá causando tudo isso! Você acha? Mas agora eu não sei como resolver! Ah! O que está acontecendo aqui? Ah! 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 mudado, volte ao seu lugar! Que a paz e a calma voltem a rendar! Uau! Tudo voltou ao normal! Ai, muito obrigada, promessora! Lembrem-se, crianças! Curiosidade é importante, mas tem que ter responsabilidade! Mimi, nunca mais pegue o meu livro sem autorização! Ai, me desculpa, professora Nefasta! É porque eu vi o seu livro e eu fiquei muito curiosa pra ler o que tinha dentro! Hum, Mimi, eu sei que você é uma grande leitora! Ler é importante! Ler acrescenta conhecimento, abre a nossa mente para novos mundos! Mas é preciso ter ponderação! Os meus livros de feitiço não são para todos! E pode acontecer a bagunça que você viu aqui hoje! Ai, me desculpa, professora! E eu prometo, prometo que eu nunca mais vou fazer isso! Se um dia você quiser aprender feitiços comigo, me chama! E uma pessoa normal não conseguiria fazer os feitiços que você fez! Sim! Você tem uma grande magia dentro de você, Mimi! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre! Obrigado! Terceiro! Legenda Adriana Zanotto